E aí jovens, tickets de ações. Então na nossa bolsa de valores, na nossa, na bolsa americana, nas outras bolsas que eu já vi, cada ativo tem um ticket, ou seja, um nominho para identificar ele e um numerozinho para identificar se é uma ação ordinária ou se é uma ação preferencial. Então, basicamente todas as ações que estão na bolsa tem o seu ticket, tem o seu nomezinho e você que está mergulhando nesse número agora, vai ver lá, parece uma sopa de letrinha, mas faz todo sentido. A Petrobras, por exemplo, Petrobras, PTR4, a preferencial, PTR3, a ordinária, a Klabin, KLBN4, KLBN3, a Sanepar, SAPR4, a Coppel, a CPLE6. Você acaba decorando esses tickets com o tempo, mas vocês não tem que decorar nada. Se tem uma empresa que vocês querem saber qual que é o ticket dela na bolsa de valores, qual que é o ticket delas para você comprar a sua ação, para você achar aí no seu home broker, no seu aplicativo de celular, você só escreve no Google, empresa X ticket, e o Google vai te dizer lá quais são os tickets das ações que ela tem listada na bolsa de valores. Então, muito fácil, sem problema, é um sistema que a bolsa funciona. Lá nos Estados Unidos, a Apple tem um ticket, a Google tem um ticket, a Microsoft tem um ticket, a Tesla tem um ticket. É, não dá para generalizar, mas os fundos imobiliários terminam com 11, as ações terminam com 3, com 4, com 6, tem ações que são esses combinados que eu falei para vocês, esses combos também terminam com 11, as BDRs terminam com 34, então a GOGL34, acho que é o Google, TSLA34 e a Tesla, então as ações todas têm os seus tickets na bolsa de valores. Tem alguns ótimos, um frigorífico, por exemplo, é Bif 3, os restaurantes que fazem nos aeroportos, meal de refeição 3, a Amelius que dá cashback, é Cash 3, eu acho sensacional os tickets, eles usam a criatividade nisso. É, a Marisa era a Mar, a Marisa é a Mar 3, então toda ação vai ter um ticket, toda ação vai ter esse código. Então quando te perguntarem qual que é o ticket da ação, é isso que ela representa, esse códigozinho de 4 letras e 1 ou 2 números que ela está registrada lá na nossa bolsa de valores, na B3. E é basicamente isso, não tem muito segredo, é por isso que vocês vão pesquisar no seu home broker, no começo é uma sopa de letrinhas, mas no final você vê que faz todo sentido e que funciona bem, beleza? Então ações têm tickets e é assim que eles funcionam, eles escolhem o nome lá na Ipo e carregam esse nome a vida inteira na bolsa de valores, beleza? Até mais, tchau, tchau! Tchau! Tchau!